Olá a todos vocês que acompanham a Rádio TV Nikkei, eu sou a Cristia Tia e é um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoimagem. Bom, você não é o que você vê no espelho, você é o que você vê na sua mente. Muitos de nós estamos presos a uma autoimagem antiga e nós nunca mudamos para o que nós somos hoje. Então quando você aprende uma nova habilidade, uma nova ideia, você precisa mudar a sua autoimagem. Mas e quando acontece algo de ruim, algo, um fracasso, o que acontece com a sua autoimagem? Geralmente ela fica abalada, ela fica diminuída e quando isso acontece, nós diminuímos as expectativas que nós temos acerca de nós mesmos. Entendem agora por que muitos de nós assistimos reality shows. É um programa tão fútil que não ajuda nada no nosso crescimento, mas muitas vezes nos faz sentir que nós somos melhores do que aquelas pessoas que se sujeitam àquela exposição, feito animais presos numa jaula, num zoológico. Mas quando nós somos empreendedores, nós fazemos algo para alcançar os nossos objetivos e nós não nos acomodamos. Se algo não dá certo, você tenta de outra maneira, até conseguir o que você quer ou até mais. Você não se acomoda, não desiste. E mesmo que haja um paredão na sua frente e você bata nesse paredão, você tenta escalar, você faz um buraco por baixo do paredão. Mas isso não te segura, não te segura. Só que chega num ponto que a gente precisa tomar cuidado, tá? Para não haver a autossabotagem. Por quê? Porque muitas vezes nós começamos a atingir degraus mais altos, né? E nós começamos a nos sabotar, porque nós achamos que nós não merecemos tudo isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tomar cuidado para não cometer erros, para a gente se sabotar, né? Para que você volte ao lugar que você ocupava antes, para a sua zona de conforto. Mas por que isso acontece? Porque nós temos uma autoimagem que não evoluiu. Nós temos a necessidade de ser consistentes com o modo como nós nos vemos. Vejam bem. Então a imagem que nós temos de nós mesmos, ela controla os nossos sucessos e os nossos fracassos e impacta cada área das nossas vidas. Vamos supor que você tenha uma imagem de uma pessoa com sobrepeso. Essa é a imagem que você tem. Você não gosta de falar sobre isso? Você não gosta que as pessoas falem sobre isso? Até que um dia você resolve perder peso. Você quer perder peso? Aí você faz dieta, você entra para a academia, você para de comer porcarias, porque você acha que essas coisas te fazem engordar. Mas não são elas que te fazem engordar. É a autoimagem que você tem. Se você não mudar essa autoimagem, toda perda de peso vai ser temporária. É por isso que ocorre o efeito sanfona. Você perde e você ganha peso. Perde e ganha. Quando você sobe na balança, você vê que perdeu peso. No subconsciente, essa nova imagem não corresponde à imagem que você tem. Não é quem você é. E aí você engorda de novo. Os paradigmas, as crenças que você tem sobre você, entram em conflito com o seu novo peso, com o seu novo eu. Nós nos tornamos escravos da nossa autoimagem. Vejam as pessoas que correm todos os dias. Mas não correm pela disciplina ou pela vontade. Elas correm porque são corredoras. É essa a imagem que elas têm delas. Então elas correm todos os dias. E todos nós agimos consistentemente de acordo com o que nós acreditamos que nós somos. E por que nós não agimos para sermos bem-sucedidos? Por que nós não agimos para fazer o que é bom para nós e para os outros? Quantas pessoas fumam sabendo que não é bom para elas e nem para as pessoas que estão ao redor? Elas fumam porque são fumantes. Mas elas não nasceram fumantes. Provavelmente a primeira vez que elas fumaram, o corpo até rejeitou aquilo. Até que elas se acostumaram e não conseguiram mais parar. Todos nós agimos de acordo com o que acreditamos que somos. Comece a fazer algo que você nunca fez e insista. No começo vai soar meio estranho, mas você vai começar a alterar e expandir a sua autoimagem. Quando você tiver as respostas para essas perguntas, você vai ter a chave para fazer as suas grandes ideias, serem bem-sucedidas. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, podem curtir aí o meu canal, Cris Chuteai, no YouTube e no Instagram. E eu espero vocês no próximo programa. Um grande abraço!